A família que Batista esconde está a um passo de ser revelada. Descobri uma coisa pavorosa. Descobri que existe alguém nessa casa que tem uma vida dupla. Mas o que foi que você descobriu? A lavadeira, a Joana, ela tem um marido que não é quem diz ser. Hoje, depois do Jornal Hoje, o Cravo e a Rosa.